E vamos seguindo por aqui, agora 6 horas 44 minutos, já vou acionar a Larissa Dourado que tá chegando com informação pra gente ao vivo, porque deve passar hoje por audiência de custódia a mulher que atropelou e matou uma criança na GO 070. Larissa, ela sequer parou pra prestar socorro, né? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. É isso mesmo, essa mulher de 40 anos, que foi identificada como uma frentista e não tem carteira de habilitação de acordo com a Polícia Civil, ela atropelou esse menino de 6 anos na GO 070 e só foi parar depois da barreira ali, sentido Goianira, quando os policiais viram ali a situação do veículo, porque tinha as manchas ali, os indícios de um atropelamento e também a denúncia de pessoas que presenciaram esse acidente ontem à tarde. E a partir daí, essa mulher foi parada, presa, levada pra delegacia pelos policiais militares ali, depois que ela passou dessa barreira da GO 070 e depois também a polícia conseguiu escutar as testemunhas que presenciaram esse acidente, né? De acordo com as informações, esse menino estava de bicicleta, mais um senhor e um outro coleguinha dele, onde ele estava passando os dias aí de férias aí, que a mãe sempre permitia ele passar na casa desse colega, quando foi atropelado. Ele tentava atravessar a rodovia sentido Goiânia, quando foi atingido por esse veículo e ela não parou. Depois que atingiu a criança, ela seguiu o caminho. A criança até mesmo recebeu alguns socorros ali no momento, né? Mas, infelizmente, morreu na GO 070. E hoje, essa mulher deve passar, sim, por audiência de custódia. E a gente vai acompanhar pra trazer as atualizações aqui na tela da Record. Larissa, notícia triste, né? Uma criança de seis anos de idade. Eu não tenho dúvidas que essa mulher saiu de casa pensando em matar uma criança. Óbvio que não. Mas, a partir do momento que ela pega um carro sem habilitação, não tinha licença pra dirigir, não tinha permissão pra sair pelas ruas aí, inclusive numa rodovia, numa rodovia de trânsito rápido pra poder dirigir. E aí ela assume esse risco, mata uma criança, ela tem que pagar. Ela tem que ser responsabilizada pela morte dessa criança, certamente. Obrigado, Vilarissa, pelas informações. Obrigado, Vilarissa.